Bom dia, meu nome é Vicente de Paula. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro e estou fazendo esse trabalho cultural desde 2004. Atualmente tenho 63 cordéis publicados. Então, de uns três anos para cá, minha vida se resume em produzir livros e divulgar a cultura por todo o Brasil. Amigos, o meu trabalho é muito simples. É a literatura de cordel, como os senhores podem ver. Tem vários títulos. É um total de 63. Onde eu falo da história, fatos da história, igual tem o cordel A Vida de Hitler, A Santa Inquisição, A Vida de São Cipriano. Falo casos pitorescos, igual a esse. Gosto muito de escrever também para o público infantil, igual a esse, Lendas e Letras. Agora eu vou falar um pouco por que eu faço isso. Na verdade, eu já escrevi a cordel há muitos anos, mas nunca tinha publicado. Só em 2004 eu estava na cidade de Marabá, no estado do Pará, quando publiquei o meu primeiro cordel, intitulado A Feira de Marabá. Depois eu fiz Marabá ontem e hoje. E por diante está um total de 63. E eu não pretendo parar. O último que eu fiz foi o Santos Dumont, pai da aviação. Então, eu agora participo de vários eventos culturais, visito faculdades, colégios, estaduais e municipais. A minha estadia aqui em Poços de Caldo é para... Oi? A minha estadia aqui em Poços de Caldo é para... Eu estou na Flipoços, a décima-feira nacional de livros de Poços de Caldo. E ontem eu encontrei uma professora lá, uma das diretoras aqui do colégio, lá da faculdade, e na oportunidade ela me convidou para vir visitar aqui. Então, se a faculdade aqui não foi ao Lampião, o Lampião veio à faculdade. Está certo? Está certinho. É isso pela cabeça do Lampião. Essa foto que está aqui é a foto original do Lampião, a Maria Bonita e seu bando. No dia 28 de julho de 1938, na madrugada, eles estavam acampados na fazenda do Angico quando foram surpreendidos por uma emboscada, onde morreu nove cangaceiros, cabra de Lampião, Lampião e Maria Bonita. A cabeça deles foram cortada e levada para o Museu Nina Rodrigues, na Bahia, em Salvador, onde ficou até 1962. Então, breve relato. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Lampião, vocês podem dar uma pesquisa aqui na internet. Entra no portal do cangaço, entra no meu blog. Então, está aqui. Eu vou ler um pedacinho da minha história, porque eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo. Vocês todos já devem ter estudado mais de cinco anos. O meu tempo no colégio total, que eu frequentei o banco da escola, foi um ano e meio. Eu entrei na escola no ano de 1960, e saí da escola no ano de 1961, no mês de julho. Agora, por que o senhor saiu? O senhor não gostava de estudar? Gostava. Mas por que eu saí? Porque eu fui expulso. A professora é me expulso. A gente tentou trazer um pedacinho daqui forte, já que nós não conseguimos ir lá. E ele vai fazer um convite para vocês estarem indo lá também. Então, eu queria pedir muito para o pessoal, para a gente fazer silêncio. Não tem microfone na ágora. É mais a boa vontade de cada um. Vai ser rápido. Tomara que vocês gostem. Muito obrigada. Vamos dar uma salve para o pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês daqui. A Maíra me convidou lá na Filipe Posso, para mim vir a Filipe Posso. Era para mim ter chegado mais cedo, mas não foi possível. Era para mim ter trazido até mais coisa, mas já não deu para mim lá na Filipe Posso pegar. Mas eu trouxe aqui material suficiente. Primeiro eu quero me apresentar, falar meu nome, de onde eu vim, por que eu estou aqui. Primeiro meu nome. Eu chamo Vicente de Paula Barbosa Pinto. nasci na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, ficando no sul do estado, a 107 quilômetros da capital, perto de Volta Redonda. Pouco morei em Barra do Piraí e sempre vivi circulando pelas outras cidades. Fui casado, tenho quatro filhos, todos, a Maíra não tem 27 anos. Todos já estão andando com as pernas deles. Então, hoje sou um homem independente. Estou divorciado. Então, eu me... Em 2004, eu comecei a publicar e publiquei meu primeiro cordel. Dividia os cordéis com outras atividades que eu tinha lá na cidade de Marabá, no estado do Pará. Quando foi em 2012, eu resolvi ou uma coisa ou outra. Ou continuava na minha atividade lá, vendendo as minhas coisas, ou me dedicava só aos cordéis. Os cordéis dão mais dinheiro do que a tua atividade? Não! Não dá, não dá menos. Mas só... Que me dá mais alegria, me dá mais prazer, porque estar aqui hoje é um prazer imenso. Isso vale mais do que dinheiro. Entendeu? A minha preocupação é passar para as pessoas a cultura brasileira. Porque se eu perguntar para qualquer um, até para uma criancinha desse tamanho, de um super-herói estrangeiro, ele sabe me dizer os pormenores. Se eu perguntar da cultura americana, alemã, ele fala tudo dos artistas. Mas se eu perguntar, por exemplo, para vocês, do Mazaroka, vocês viram falar do Mazaroka.